Olá internet! Hoje iniciaremos uma série chamada Top Mods da Semana. Não é garantido, mas a cada semana eu irei tentar trazer um episódio dessa série de complemento a sua mini mod pack com todos os mods para download. Essa semana a pack está monstruosamente mega power épica. Sem esquecer também que a pack já vem com 3 mods adicionais básicos que é o Note to Go Fittings, o Damage Indicators e o Optifine. O primeiro mod dessa review é o Licanates Mobs. O mod adiciona uma variedade de seres estranhos e demônios apelões e com uma textura bem realista. Existem diversas espécies, monstros da selva, do deserto, das neves, monstros do nether, do ar e diversos outros tipos de monstros. Além dos mobs que o mod adiciona, existe também uma repleta lista de ferramentas e armas feitas a partir dos materiais que os próprios mobs droppam. Você pode encontrar esse tipo de mobs tanto no mundo real quanto no nether. Claro, para derrotar esses mobs não podia faltar um mod também, que é o Powerful Tools. O mod adiciona armas e ferramentas super poderosas como o próprio nome já disse. Observe bem o poder das espadas. Porém, como nada no mundo é de graça, para se obter uma arma dessa vai te custar muito, muito caro. O próximo mod adiciona funções novas para a esmeralda, que agora podem ser usadas para criar novos blocos, como a dinamite de esmeralda, fornalha de esmeralda, lâmpada de esmeralda e entre outros. O mod também adiciona novos mobs e ferramentas. Observe. Agora vamos para a gente. Para falar de esmeralda, o próximo mod é um dos meus favoritos. O Mod People's, como o próprio nome sugere, o mod para adicionar para a gente novas pessoas. Essas pessoas você pode encontrar andando por aí. E elas lembram muito os outros players do jogo. Você pode encontrar mineradores, nenhadores, fazendeiros, homens bombas suicidas e até o note. Música 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 E para terminar a nossa review dos mods mais surpreendentes da semana, temos o Ultimate Feast, que é nada mais nada menos que um super punho, super mega e hiper power poderoso. Observe a velocidade que ele quebra um bloco de obsidian. Música Ah não, está surpreendido ainda? Então vamos ver como esse super punho derrotou o Ender Dragon em menos de um segundo. Música Então é isso galera, todos os links para os mods estão na descrição. O link para essa pack dos mods já está montado e prontinho para você baixar. Também está na descrição, deixe sugestões para os mods da próxima review e até a próxima. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo com os amigos. Música Música